Boa tarde, sejam bem-vindos ao 5º Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Erlandi de Souza Andrade e presidirei esta sessão. No SAEPRO temos duas modalidades de submissão de trabalhos, artigo ou resumo expandido. A modalidade artigo tem como objetivo relatar resultados de pesquisas já consolidadas e a modalidade resumo expandido relata resultados de pesquisa ainda em andamento, que não possuem resultados conclusivos. Na modalidade artigo, a apresentação oral é realizada ao vivo, com uma discussão sobre os resultados da pesquisa após a apresentação. Na modalidade resumo expandido, a apresentação se dá por meio de vídeos previamente gravados e não há discussão ao fim da apresentação. Nesta sessão, serão apresentados os trabalhos submetidos na modalidade resumo expandido. Vamos assistir agora a cada uma das apresentações. Bem-vindos ao 5º SAEPRO, Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção. Neste vídeo, apresentaremos o resumo expandido do artigo O Método Design Science Research e os fatores críticos para sua aplicação na pesquisa de engenharia de produção. De autoria dos alunos do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos, do Centro Paula Souza, William Norato, Pedro Vitor Gomes Fenerich e Rodrigo Silva Sotolani. Como orientadores, o professor Marcelo Duduche Feitosa e o professor Napoleão Verardi Gallegali. A abordagem metodológica na pesquisa em sistemas produtivos vem ganhando cada vez mais destaque nas publicações de países como o Brasil. Nesse cenário, se define a seguinte questão de pesquisa. Quais são os fatores críticos na utilização do método Design Science Research na área de engenharia de produção e suas potenciais soluções? O objetivo desse artigo é levantar a quantidade e tendência de publicações sobre Design Science Research e os fatores críticos na utilização desse método na área de engenharia de produção. O método utilizado no desenvolvimento do artigo considerou a elaboração de uma bibliometria utilizando as palavras-chave Design Science Research, método de pesquisa, artefatos e engenharia de produção, pesquisados na base Scopus e Microsoft Academic. Com o refinamento dessa pesquisa por meio de uma retirada de resultados repetidos, seguido de uma análise de conteúdo por meio da leitura de títulos e abstracts dos artítulos selecionados, fornecendo assim a base para posteriores avaliações estatísticas, para a preparação das visões gráficas e a apresentação dos resultados. A fundamentação teórica contempla um breve histórico do método, a definição das classes e problemas, etapas do DSR e formas de validação dos artefatos. A análise de conteúdo aplicada a um corpus textual proveniente de três entrevistas semi-estruturadas com especialistas foi realizada com o auxílio do software Iramutec. Neste, foram identificados os termos com maior frequência nos corpos das entrevistas, indicando o DSR no tema central das respostas e suas correlações mais frequentes, como podemos notar no diagrama ao lado. Numa raiz, estudo, pesquisa, etapa e artefato. Em outra raiz, metodologia, método e rigor. E na terceira raiz, problema, fator e específico. Como resultados, identificamos uma baixa tendência de aplicação do DSR na área de engenharia, respondendo por apenas 10% das aplicações. Os fatores críticos na aplicação do método, identificados a partir da análise e conteúdo das entrevistas, nos apresentou a confusão entre a resolução de um problema organizacional e a aplicação acadêmica do DSR, a necessidade de compreensão da classe de problemas para a derivação da solução, a importância da elaboração de um artefato prescritivo, a falta de profundidade de detalhamento das etapas de pesquisa e falta de rigor do segmento de um padrão entre os pesquisadores. Em considerações finais, podemos dizer que o trabalho aqui contribui como pesquisadores apresentando os fatores críticos de sucesso e insucesso que podem ser utilizados para aprofundamento futuro do estudo da aplicação do DSR. Como ponto de atenção, destacamos o fato dos entrevistados julgarem não ser necessário realizar nenhuma adequação ou padronização do método DSR para sua aplicação em sistemas produtivos, apesar da baixa aplicação do método de engenharia em produção, se comparado com a área de computação. Como limitação, destacamos a quantidade de entrevistas, sugerimos a aplicação do número de entrevistados e a elaboração de um instrumento de pesquisa diretivo, visando captar uma amostra representativa de pesquisadores com experiência na utilização do método DSR, podendo assim colocar em prova os fatores levantados nessa pesquisa. Outra proposta é observarmos o tema do ponto de vista do procedimento acadêmico, questionando como as regras de condução de licitações e testes se correlacionam com as etapas do DSR nas escolas. Muito obrigado pela sua participação. Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Thais e hoje eu vou estar fazendo a apresentação do resumo expandido do meu projeto de iniciação científica. O trabalho tem como título análise de custos associados à gestão de resíduos sólidos domésticos na Escola de Engenharia de Lorena e ele é orientado pelo professor doutor Elandi de Souza Andrade. As discussões em torno sobre as questões do meio ambiente têm se tornado cada vez mais recorrentes na sociedade atual, dado que os recursos naturais estão cada vez mais escassos. Então, partindo dessa visão, a humanidade tem buscado maneiras de conciliar o desenvolvimento e crescimento econômico com a preservação do meio ambiente. Então, dessa forma, o programa de coleta seletiva é uma ação muito positiva e contribuiria nesse processo de busca da sustentabilidade. Agora, quanto aos objetivos do projeto. O objetivo geral é analisar os determinantes de custos associados à gestão de resíduos sólidos domésticos na EEL, visando a analisar economicamente os benefícios de um programa de coleta seletiva. Agora, quanto aos objetivos específicos, o primeiro é avaliar como as ferramentas de gestão financeira podem auxiliar no processo de gerenciamento das entradas e saídas de materiais que originam o lixo comum da universidade, avaliando as áreas da Escola de Engenharia de Lorena, que são ecologicamente mais rentáveis. O segundo objetivo específico seria analisar os ganhos provenientes da recuperação de crédito de carbono através de previsões percentuais da emissão do gás carbônico do lixo gerado da universidade. Agora, quanto à metodologia, o projeto se trata de um estudo de caso, sendo que o objeto de pesquisa é a Escola de Engenharia de Lorena e a sociedade acadêmica da instituição. E também foi realizada uma revisão sistemática da literatura e, a partir dessa revisão sistemática, foi possível fazer o uso de uma técnica estatística chamada meta-análise, onde o resultado de estudos anteriores, e que também tem a mesma área temática, eles são selecionados e agrupados e um novo resultado é gerado para que ele possa ser aplicado no estudo presente, que no caso, na Escola de Engenharia de Lorena. Agora, quanto aos resultados e discussão. No Brasil, grande parte dos resíduos sólidos domésticos segue para uma disposição inadequada. Então, estratégias de curto, médio e longo prazo, elas são necessárias para um controle e gerenciamento, principalmente na questão da coleta, na área da coleta, e na questão da disposição final dos resíduos. Agora, partindo para o cenário dos carbonos no Brasil, o Protocolo de Quioto, que o Brasil faz parte, ele convencionou em 1997, que um crédito de carbono, que é um valor passível de comercialização, ele é equivalente a uma tonelada de dióxido de carbono. Entretanto, apesar de o Brasil fazer parte desse acordo internacional, ter passado mais de 20 anos após esse acordo, o mercado brasileiro ainda não foi feito uma regularização sobre essa questão da emissão de gases de carbonos no Brasil. Então, devido o presente trabalho, ele ter sido iniciado em março de 2021 e atualmente está em desenvolvimento de forma remota, o principal resultado esperado é a quantificação e análise dos ganhos econômicos da EL com o programa de coleta seletiva, sendo que esse processo auxiliaria na redução dos recursos econômicos, na contribuição de informações para um programa de coleta seletiva e também teria a sensibilização da comunidade acadêmica a respeito da responsabilidade socioambiental. Essa foi a apresentação do trabalho. Obrigada pela atenção. Olá, tudo bem? Meu nome é Nicolas, eu sou um dos autores do trabalho intitulado Aplicação do Processo Eletroquímico no Tratamento do Influente, um estudo de casos na indústria texte. O outro autor é o Pedro Vieira Santos. O crescimento do setor industrial está aliado com o uso de cada vez maior, de maiores sumos, e isso acarreta o aumento também da emissão de poluentes, sendo uma discussão que requer uma atenção significativa, porque nesse contexto, as atividades industriais, elas apresentam uma importante fonte de poluentes e que contribuem para um aumento significativo nas concentrações de elementos tóxicos nos corpos de água. Então, dentro das possibilidades de tratamento que existem no mercado, que são utilizadas pelas indústrias, existe uma gama de processos que podem atender essas necessidades. Então, dentro dos métodos, encontra-se a eletrofloculação. E, de forma resumida, trata-se de um método de caráter eletroquímico que tem, por base, a geração de bolhas de gás, geralmente H2, o que possibilita a substituição dos aditivos floculantes. Então, o presente artigo, ele tem por objetivo comprovar a eficiência do processo de eletrofloculação no tratamento do efluente gerado por uma indústria texte, localizada na cidade de Juazeiro, Bahia. Então, evidenciando ainda mais o suporte que esse método eletroquímico agrega às práticas de gestão ambiental na empresa. Dentre a nossa metodologia, a gente seguiu alguns passos, que foi a construção do reator, e, para isso, a gente utilizou, para fins de controle operacional, a massa determinada por 8.760 vezes o IP, que seria a correção da proteção, vezes a vida útil em anos, dividido pelo fator de utilização, vezes a capacidade de corrente. Posteriormente, a gente fez o teste operacional 1, para garantir que o reator iria funcionar nas etapas seguintes. Depois, o teste operacional 2, para avaliar a gestão desses eletrodes e a voltagem aplicada mais indicada para a reação. E depois, a coleta de dados, onde foram coletadas 12 amostras de 1 litro de influentes da empresa, seguindo do teste de pH, para realizar a medição dos valores de pH, a gente utilizou o pH-metro de bancada. E, depois, a detecção preliminar, nessa fase de material coletado, a gente poderia analisar ali a demanda química do oxigênio, vamos chamar de DQO, o nível de fósforo, turbidez, sólidos totais, de cor. Esses dados foram todos catalogados para efeito de comparação após a saída do influente do reator. Seguindo, a gente submeteu essas amostras à reação eletroquímica. Cada amostra de 1 litro foi utilizada com sua totalidade, sendo o volume do reator de 1,2 litros, considerando os tempos de eletrólise por 30 minutos com a densidade de corrente de 5,5 amperes e uma tensão aplicada de 18,5 volts. Depois disso, a gente fez a análise da pós-reação e, por fim, o tratado foi analisado em termos de concentração dos elementos citados no mapa F. Então, os estados foram registrados e colocados em comparação com os dados de material em estado bruto inicialmente. Então, o estado... E depois a gente fez um estudo de correlação estatística, onde foi analisado por meio do coeficiente de correlação de Pearson. Os resultados mostram que a gente teve aí o coeficiente de Pearson. A gente podia notar que o pH não apresentou forte correlação com a redução da demanda química de oxigênio, de fósforo, de turbidez, de sólidos de frotais e de cor. E todos os valores dos índices permaneceram abaixo do 0,5, o que indica que não há uma relação linear forte ou bem estabelecida entre as variáveis citadas em função da variação do pH. Mas, dentre a comparação do estado inicial com o estado final, a gente pôde ver aí que o influente pode sim ser tratado por meio do método eletroquímico. Indica ainda que a técnica é eficiente, que ela é capaz de alcançar uma média de 98% de remoção dos agentes poluidores. Então, o presente trabalho possibilita a testagem da viabilidade técnica de se aplicar uma técnica eletroquímica no tratamento influente do indústria teste e obtivemos resultados alcançados significativos que demonstraram a eficiência do método de eletrofloculação no tratamento de influência de indústria tipo teste. Então, com isso, a gente pode afirmar que os resultados demonstraram viabilidade da eletrofloculação como uma técnica confiável para a remoção dos agentes poluidores diversos. E, além disso, os resultados evidenciam ainda o suporte que o método eletroquímico agrega às práticas de gestão ambiental da empresa. Muito obrigado e essa foi a nossa apresentação. Olá, tudo bem? Irei apresentar o resumo expandido do projeto Levantamento do Perfil dos Micro e Pequenos Empresários da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte visando a criação do escritório de apoio da Escola de Engenharia de Lorena. Esse projeto está sendo realizado por mim, Cássia Pereira, e também pelo meu orientador, Humberto Silva. E está sendo apresentado no Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção, uma organização da Escola de Engenharia de Lorena, um campus da Universidade de São Paulo. Bom, para introduzirmos o assunto, temos os dados do SEBRAI 2020 que mostram que o Brasil é o oitavo país com a menor participação das micro e pequenas empresas no PIB. Já em relação à qualidade de pós-trabalho geradas no país, elas respondem por 51% dos empregos. Desse modo, a gente entende a grande relevância dessas empresas na geração de pós-trabalho, enquanto que a participação na economia brasileira ainda não é tão significativa. Atrelado a isso, a gente também tem as principais causas de mortalidade desses empreendimentos, que estão relacionadas com a ausência de comportamento empreendedor, a ausência de um planejamento prévio adequado, entre outros motivos. Portanto, a gente observa a necessidade desses empreendimentos em possuírem um acompanhamento regular para que sejam capazes de lidar com determinadas eficiências. Nesse sentido, então, se estabelece o projeto de criação de escritórios de apoio aos microempreendedores na Escola de Engenharia de Lorena, com o intuito de oferecer capacitações e consultorias com vista de ajudá-los a alcançar o sucesso. Assim, faz-se necessário, então, o levantamento do perfil e das dores dessas empresas da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a fim de que, com essa base de conhecimento, seja possível elaborar um planejamento estratégico eficiente para a projeção desse escritório. Os procedimentos adotados para a realização dessa pesquisa consistiam em aplicar um questionário visando conhecer o perfil das micro e pequenas empresas da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A pesquisa é classificada como exploratória descritiva porque envolveu dados qualitativos e quantitativos coletados com a utilização da ferramenta Google Formulários entre novembro de 2020 a junho de 2021. Os dados coletados foram colocados em uma planilha Excel visando gerar tabelas e gráficos que permitissem analisar os dados para se obter o perfil médio desse segmento empresarial. Bom, quanto aos resultados e discussões, devido à pandemia não foi possível aplicar o questionário de maneira presencial como previsto ali no projeto inicial. Nesse sentido, então, foram encaminhados via e-mail obtendo uma taxa de retorno de 38 respostas. A primeira providência foi identificar a localização dos 38 empresários respondentes onde esses se encontram na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte situados em sua maioria nas cidades de Cruzeiro, Lorena e Pindamonhagaba. Depois, identificou-se o setor de atividade econômica, sendo que a maioria se encontra no setor de serviços, 55% seguido de comércios e indústria. Já quanto ao perfil das empresas em relação ao porte, os microempreendedores individuais se destacaram atingindo 47%, seguido pelas microempresas e depois pelas pequenas empresas. Quanto ao tempo de atividade das empresas, o levantamento apontou que 42% estão ainda em seus dois primeiros anos. Além disso, nesse estudo, os indivíduos ativos nas atividades empresariais se encontram majoritariamente na faixa etária de 30 a 39 anos, sendo que 36% possuem pós-graduação. Já em relação ao sexo biológico, 30% são masculinos e 39% são femininos. E a maioria, ou seja, 52%, apresentam uma faixa de renda superior a 5 salários mínimos. Quando o questionado sobre as principais dificuldades das micro e pequenas empresárias, as mais recorrentes foram conquistar clientes, possuir uma estratégia de vendas, conquistar novos mercados, falta de capital de giro, formas de organização, direção, planejamento e controles empresariais. Além disso, as áreas que os respondentes mais desejam receber auxílio são mercado e vendas, planejamento, finanças e gestão de pessoas. E atrelado a isso, temos que, de acordo com os estudos, em 2019, foi realizada uma entrevista com especialistas para compreender as principais entraves relativas aos negócios, no qual, segundo as recomendações dadas por esse, 59% reconhece que a educação e a capacitação devem sofrer intervenções a fim de que, efetivamente, seja possível implementar melhorias para favorecer a atividade empreendedora no país. Desse modo, então, a gente vê a importância da intervenção universitária no sentido de corrigir lacunas de informações que dificultam as micro e pequenas empresas a obterem sucesso, uma vez que as universidades possuem um repertório vasto de conhecimento que, por sua vez, não é tão fácil encontrar instituições. Bom, se dirigindo para as considerações finais, dado que as micro e pequenas empresas respondentes possuem dificuldades relativas a planejamento e finanças, em sua maioria, e a correção desses entraves estão atrelados à mitigação da mortalidade dela, que é confirmada até mesmo em outras pesquisas realizadas pelo SEBRAE, logo, é importante a criação de escritórios de apoio às MIPES na região do Velho Paraíba e Litoral Norte, com vistas a contribuir para a sobrevivência desses pequenos negócios, ao mesmo tempo em que corrobora na formação dos estentes, permitindo maior interação entre universidade e empresa. Por outro lado, a pandemia prejudicou a realização da pesquisa, pois impediu que fosse realizada pessoalmente a aplicação do questionário que permitiria uma amostra representativa dos empresários da região de Lorena. Muito obrigada pela sua atenção. Olá, meu nome é Marcos Rogério Marques Jr. E eu vou apresentar aqui, sob orientação do professor Erlande de Souza Andrade, o trabalho Plano de Negócios Aplicado ao Microempreendedor Individual, uma breve revisão da literatura, na modalidade Resumo Expandida. Introdução, trazemos aqui alguns dados que 41% da população ocupada no Brasil está na informalidade, isso em 2019. É a evolução de sobrevivência dos microempreendedores individuais. dá para notar que através desse regime a taxa de sobrevivência das empresas vem aumentando. As empresas que aderem ao regime conseguem obter mais sucesso do que aquelas que não aderem a esse regime. Para aderir a um plano de negócios, aderir a um regime de microempreendedor individual eficiente, você precisa de um plano. O plano de negócios estaria a fim de viabilizar isso. O plano de negócios, o que ele faz? Ele organiza as ideias ao iniciar um novo empreendimento, orienta a expansão de empresas já em atividade, apoia a administração do negócio e facilita a comunicação entre sócios, funcionários, clientes, investidores, dentre outras vantagens. O método do nosso trabalho utilizaremos a revisão sistemática da literatura. A partir disso, vamos fazer três tópicos. Relevância do assunto no mecanismo de busca acadêmica, escopos. Então, lá no escopos, nós iremos buscar qual a relevância mundial do assunto, a fundamentação teórica, a fundamentação clássica e os casos de sucesso mais recentes. Esse aqui é o escopos, a busca, o filtro de buscas, retornou 370 documentos através desses filtros. Podemos observar que os Estados Unidos, Índia e Reino Unido são os que têm maior publicação do assunto empreendedorismo, plano de negócios, como foi digitado no site de busca, na plataforma de busca, escopos. O Brasil apresenta 12 documentos apenas. Bom, os documentos publicados por ano, contendo as palavras-chave empreendedorismo, plano de negócios, em inglês, eles vêm aumentando ao longo do tempo. Isso pode ser devido a inúmeros fatores e aqui 2021, 2024, isso porque estamos ainda na metade do ano, mas podemos observar que o assunto vem sendo muito requisitado no meio acadêmico. A fundamentação teórica clássica. O entrepreneur significa aquele que assume riscos e começa algo novo. Isso é uma definição citada por Schiavenato. Dentre essas, existem várias outras fundamentações teóricas, como a teoria econômica e comportamentalista. O Peter, já em 1928, já fala do rompimento das estruturas tradicionais. A figura do May também vem surgindo como a legislação, vem dando apoio através da lei complementar 128 de 2008 e vários outros autores que se importam não só com a parte de legislação, mas também com o suporte. Assim como Belling diz que o May deve ser sustentável no longo prazo. Rosa, junto ao Sebrae, ele fala que o plano de negócios tem finalidade de mapear o caminho para o empreendedor. E Dornelas fala que o plano de negócios deve servir como um documento. Aqui alguns casos de sucesso. o projeto, o caso seria a análise da viabilidade econômica e financeira de uma cafeteria feita por Duarte, e ele conclui que o projeto é viável sim e é capaz de gerar lucro. Outro projeto de 2019 é a identificação de um modelo de plano de negócios para uma empresa de gerenciamento educacional. Por meio dos questionários feitos e o plano de negócios, eles conseguiram constatar a importância do plano de negócios para o micro e pequena empresa. O plano de negócios de uma pequena empresa familiar estudo de casos de uma planificadora de Quirinópolis, Goiás. Em 2021, já nesse ano, eles puderam observar que o plano de negócios permite visualização do cenário anterior, simultâneo e posterior ao empreendimento. As considerações finais, o resumo expandido feito aqui apresentado, ele permite entender o contexto de aplicação de plano de negócios, então tudo que gira em torno da parte bibliográfica foi apresentado aqui. utilizou um projeto em andamento e suas referências mais importantes, nós nos baseamos em um projeto que está sendo desenvolvido com monografia e esse projeto tem como próxima etapa na criação de um plano de negócios para um micro e pequeno individual. Aqui são as referências, caso alguém queira é só tirar um print da tela. E é isso, muito obrigado. Olá a todos, eu sou o Luca e junto com o professor doutor Elandi, nós realizamos o trabalho Comercialização de Tecnologia e os Mecanismos Facilitadores para Oferta de Tecnologia Protegidos por Meio da Propriedade Telectual. Visto que quando uma tecnologia é desenvolvida, a transferência ao mercado não é garantida nem automática. Então, esse trabalho tem como objetivo geral identificar os mecanismos facilitadores, também aqueles agravantes, para a oferta de tecnologia protegida por meio da propriedade telectual, para suportar os processos de comercialização de tecnologia nos núcleos de inovação tecnológica e também nos institutos de ciência e tecnologia. Como método, utilizamos a revisão sistemática da literatura, seguindo algumas etapas. Primeiro foi feito o estabelecimento do objetivo de pesquisa, depois a realização de uma pesquisa exploratória, bem como análise dos títulos e resumos dos resultados da pesquisa, e leitura e estudo dos artigos selecionados referentes ao tema. Como resultado, identificamos 10 mecanismos facilitadores e 10 agravantes. Dentro dos 10 facilitadores, temos a predisposição à cultura inovadora, proximidade dos stakeholders, comportamento empreendedor e proativo na relação empresa-ICT, inserção da tecnologia em parques tecnológicos, informação sobre necessidades no mercado, contratos de pesquisa entre ICTs e empresas, envolvimento governamental, flexibilidade dos NITs, capacitação e envolvimento dos pesquisadores, elaboração de perfil comercial com entendimento da tecnologia. Por outro lado, aqueles agravantes termos a falta de orientação para pesquisa e desenvolvimento nas empresas brasileiras, a distância entre ICTs e empresas, políticas industriais e governamentais negativas e restritivas, assim como uma baixa absorção empresarial de novas tecnologias, a falta de conhecimento das necessidades do mercado, o gap entre a pesquisa básica e aplicada, o tempo insuficiente para o desenvolvimento das pesquisas e limitação de experiências práticas, a alta burocracia dos NITs, a falta de capacitação comercial e envolvimento dos pesquisadores e a falta de conhecimento e divulgação da tecnologia ofertada. Assim, a gente identificou que o subprocesso de oferta de tecnologia do processo de comercialização de tecnologia, ele é amplo e também complexo e também não se restringe a um molde único. Por isso, essa pesquisa identificou os 10 mecanismos facilitadores e os 10 agravantes a serem considerados no subprocesso de oferta de tecnologia. Com a aplicação desses facilitadores e a resguarda quanto aos agravantes, de forma conjunta ou então em específico, a gente pretende que esse trabalho pode suportar o processo de oferta de tecnologia e colaborar para um modelo claro de comercialização de tecnologia por parte dos ICTs. Eu agradeço a todos, deixo aí o nosso contato, o meu e do professor Elandi. Muito obrigado, até mais! Olá a todos, me chamo Jonathan Silva do Paraíso, venho apresentar esse trabalho no quinto simpósio acadêmico de engenharia de produção pela SAEP. Resumo expandido, cujo título é Análise SWOT de Stakeholders da Possível Indicação Geográfica dos Cafés Vulcânicos de Poços de Caldas. Trabalho elaborado pelo René Stout Neto, por mim e pelo professor Leonardo dos Santos Maria. Introdução. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de cafés do mundo. Para diferenciar commodities de cafés especiais, podemos aplicar as indicações geográficas, que se referem a produtos ou serviços que têm uma origem geográfica específica. Seu registro vinculado ao local garante agregar um valor maior. Stakeholders são pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados por decisões, atividades ou entregas de projetos. E os cafés vulcânicos da região de Poços de Caldas são constituídos por 11 municípios e a sua formação geológica se localiza na cratera de um vulcão em Minas Gerais, divisa com São Paulo. Até possui um solo fértil para a produção de cafés de qualidade, valorizando assim os cafés especiais. Método Foi uma pesquisa básica descritiva com abordagem qualitativa através de levantamentos bibliográficos, aplicação de questionários e entrevistas a grandes e pequenos produtores, associações e sindicatos que visou compreender um conjunto de diferentes técnicas interpretativas do ponto de vista metodológico ou estudo de caso por ser realizada em uma determinada região ligada diretamente às indicações geográficas. E para abordar os dados da pesquisa realizamos a matriz SWOT, ferramenta de gestão e método de planejamento estratégico que engloba a análise de cenários para a tomada de decisões. Resultado e discussões Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças As forças foram a capacitação dos produtores associados, recursos humanos, estrutura organizacional e implementações de estratégias. Fraquezas Baixa adesão Baixa adesão à cultura associativista na região e na experiência em processos vinculados acerca da certificação. Recursos financeiros demoram no processo para a obtenção do tal. Oportunidades Desenvolvimento socioeconômico regional e entrada de novos investidores. Ameaças Muitas exigências apresentadas pela entidade certificadora e baixa adesão ao movimento associativista. Considerações finais Os cafés da região destacam-se em relação aos demais pelo alto nível da pontuação obtidos em concursos a nível Brasil, porém, não é tão valorizado como deveria por tal nota e por tal qualidade desse café. E as indicações geográficas no território brasileiro vêm evidenciando benefícios diretos no caso de produtores que detêm tal certificação, mas ela não se baseia somente na qualidade do produto, mas visa outros aspectos como a sustentabilidade, trabalho coletivo e relevância sociocultural. E a falta de uma cultura associativista entre os produtores é outro entrave neste processo, pois como solução essa cultura poderia cooperar com o envolvimento de participação, solidariedade e união por objetivos em comum, nesse caso a certificação para agregar valor nos cafés da região. E como uma possível solução para tal problema poderia visar realizar um trabalho de maior entendimento dos produtores em relação às indicações geográficas e a certificação para melhorar a cultura associativista ou criação de uma marca coletiva que possa agregar valor nos cafés. Referências? Obrigado. Essa é a apresentação do resumo expandido intitulado Aplicação da metodologia DMAIC na redução das sobras de materiais de processamento no estudo de caso em uma fábrica de pneus. As autoras são Amanda de Oliveira de Jesus e eu, a professora doutora Regina Jaqueline Prandão de Jesus. Ele aborda o gerenciamento de materiais de processamento de demanda dependente prestes a finalizar a produção do que é requerido no plano mestre de produção. O objetivo geral é garantir planejamento e controle de inventários apropriados de itens que estão prestes a finalizar a sua produção para reduzir os níveis de sobra de materiais de processamento. São usadas tecnologias para promover melhorias aliadas a técnicas fundamentadas no conjunto de práticas 6 Sigma. Consiste em estudo de casos fundamentado nas práticas do método 6 Sigma. São utilizadas ferramentas da qualidade introduzindo uma abordagem quantitativa após implementação da melhoria foi feita a verificação da eficácia realizada em multinacional fabricante de pneus em Camassari na Bahia com capacidade de produção diária de 10.500 pneus. O objeto de estudo é o processo de gerenciamento de materiais de processamento que sai de produção atrelado aos fatores do chão de fábrica administrativos que impliquem grandes quantidades de sobras acarretando problemas futuros além da geração de custos. É estudada a mitigação da quantidade de sobras e o melhor planejamento a partir do projeto 6 Sigma com a metodologia DMAIC na fase definir foi realizado um guemba na área de armazenamento de materiais onde foram constatados problemas de falta de espaço para armazenamento da obsolescência das sobras e o acúmulo de carros parados por toda a fábrica carros esses que fazem falta para a saída em produção na fase medir foi dimensionado o quão grande era o problema na etapa analisar houve acompanhamento por parte dos planejamentos de produção planejadores de produção relatando as causas que levavam ao desperdício e observando que ao direcionar esforços de melhoria as principais causas conseguiam se reduzir as sobras provenientes de problemas que geram maior impacto negativo no volume total na fase implementar foi usada uma ferramenta de visualização de dados como solução da melhoria do processo e na etapa de controle foi gerada um relatório de causa das sobras de materiais após a execução da implementação e controle o processo foi monitorado durante três meses para acompanhar a evolução das sobras e constatar se houve eficácia cada pneu detectado finalizando a produção era acompanhada e as sobras identificadas gerando volume mês a mês para a possível verificação da redução teve como referência os dados do primeiro mês medido tomando como base o primeiro mês antes da implementação da melhoria houve uma redução de 29,49% em média nos três meses consecutivos da quantidade de sobras de materiais de processamento o nível sigma mensurado no início do projeto foi de 2,98 com 69.720 defeitos por milhão de oportunidades até após o término de três meses observou o aumento de 4,55% em média do nível sigma do processo de finalização da produção de materiais ocorreu a mitigação das ocorrências de sobras através do gerenciamento de materiais mais assertivo viabilizado com a implementação da tecnologia de visualização de dados combinado com um controle efetivo passou-se a ter reuniões diárias com os departamentos envolvidos para abordar a destinação das sobras já existentes e antecipar as potenciais causas das sobras de materiais e também gerar planos de ação para a solução de problemas e obtenção de melhoria dos resultados de cada setor considerações finais a aplicação do DMAIC possibilitou observar os problemas gerados no chão de fábrica e as implicações envolvendo os valores representados em perdas foram alcançadas as melhorias no planejamento de materiais a partir das ferramentas de visualização de dados capazes de facilitar a previsão de produção dos itens e proporcionar melhor gerenciamento de materiais ocorreu uma diminuição do valor das perdas de aproximadamente 32,23% e o objetivo de redução de sobras e melhor gerenciamento de materiais foi alcançado favorecendo a empresa aqui estão as referências e os nossos contatos Olá a todos tudo bem me chamo Lucas Narujo Cavalcante e hoje eu vou apresentar para vocês um resumo expandido a avaliação dos principais métodos de valoração de tecnologia que são aplicados a propriedade intelectual esse estudo foi realizado em parceria com o professor doutor Elandito Souza Andrade primeiramente eu queria abordar com vocês o que seria valoração de tecnologias que são ferramentas que são utilizadas para estimar o valor de uma tecnologia ou seja atribuir um valor monetário a ela que neste caso seria protegido por meio da propriedade intelectual e por que eu realizei esse estudo bom como muitos autores descrevem os núcleos de inovação tecnológica ou os NITs eles estão tendo bastante dificuldades para escolher entre as metodologias de valoração então esse estudo ele propõe fazer uma pesquisa sobre quais são as diferenças entre os métodos mais usuais de valoração de tecnologia e como estes podem ser melhor aplicados aos NITs e qual foi a metodologia realizada para fazer esse estudo basicamente a gente utilizou a revisão sistemática da literatura como primeiro passo a gente definiu o propósito da pesquisa do por que escrever uma revisão da literatura sobre métodos de valoração de tecnologia em seguida nós definimos a revisão sistemática da literatura como metodologia mais adequada para esse propósito em seguida fizemos uma seleção prática para escolha das pesquisas que seriam úteis depois realizamos a busca na literatura dos estudos que foram avalizados pela seleção prévia na quinta etapa a gente extraiu os dados de forma sistemática e qualitativa em seguida nós fazemos uma avaliação qualitativa para poder eliminar os artigos de qualidade insuficiente depois nós sintetizamos combinando os fatos extraídos sobre os métodos de valoração de forma qualitativa e por fim a gente redigiu o estudo seguindo os padrões dos artigos científicos bom e agora entrando nos métodos de valoração de tecnologia eu vou estar abordando com vocês bem rapidamente sobre cada um deles vocês podem até ir pausando o vídeo para ver as vantagens e desvantagens de cada um dos métodos eu vou falar mais ou menos como eles funcionam seguindo uma ordem do método mais simples para o método mais complexo bom começando com o método da regra dos 25% ele é um método que consiste em você atribuir 25% dos lucros da tecnologia com o pesquisador responsável pela produção da tecnologia pelo desenvolvimento e os outros 75% fica com a empresa que licenciou a tecnologia não é um método muito utilizado em seguida nós temos o método de custo de reprodução que é um método que se baseia basicamente no custo que o pesquisador teve para produzir a tecnologia em seguida nós temos o método de custo de substituição que você assume o ponto de vista da empresa do custo que a empresa vai ter para produzir a tecnologia lá dentro e você atribui o valor monetário para essa tecnologia esses métodos eles simplesmente eles buscam você poder obter de volta o valor que você investiu na tecnologia então você acaba não considerando a potencialidade da tecnologia tanto no custo de reprodução como no de substituição em seguida nós temos o método de similaridade de mercado que é um método que busca comparar tecnologias que foram já comercializadas com a que você pretende valorar é fazer um estudo desse valor para poder você estar também atribuindo esse valor para a sua tecnologia em seguida nós temos o método de padrões industriais que é um método que se baseia em uma tabela de royalties é uma média dos royalties pagos pelo mercado para diferentes categorias de tecnologia depois nós temos o método PITA que é um método que é um pouco mais complexo que os antes citados anteriormente que ele é uma fórmula que existe você acaba estudando diversos cenários e variáveis é um método bem legal de estar utilizando que é um método recente que tem se mostrado eficiente nos estudos que estão adotando esse método PITA depois nós temos o método de fluxo de caixa descontado que é um dos métodos mais difundidos na literatura se não for o mais ele é um método que pondera os riscos e também considera a potencialidade da tecnologia assim como o método PITA então se você quer uma metodologia mais tradicional o FCD é o método indicado depois nós temos o método de adaptação da curva de Gomberts que assim como o método PITA é o método mais recente que está sendo ainda comprovada sua eficiência teórica ele já possui três taxas de desconto então ele é o método mais complexo então se você quer utilizar o método mais complexo a adaptação da curva de Gomberts pode ser uma boa alternativa e por fim nós temos o método mais complexo de todos que é o teoria das opções reais que ele acaba não sendo tanto utilizado pela difícil aplicação dele e o diferencial é que ele considera a flexibilidade gerencial que aí você consegue ponderar os riscos de uma forma bem complexa e por fim eu queria abordar com vocês as considerações finais do meu trabalho a gente viu que realmente é difícil escolher as metodologias de valoração de tecnologia entre tantas que existem então a gente fez essa avaliação dos principais métodos de valoração de tecnologia que podem ser aplicadas à propriedade intelectual para auxiliar o pesquisador na escolha e é isso muito obrigado qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo meu link que estão aí na tela abraço Olá tudo bem meu nome é Nicolas eu sou um dos autores do artigo titulado verificação e controle da variabilidade de medidas no processo produtivo de gesso beta o outro autor é o Pedro Vieira Santos iniciando o nosso artigo ele se contextualiza dentro do cenário onde as empresas modernas elas precisam utilizar as informações aquisição de informações ferramentas estratégias que sejam necessárias para conduzir as empresas no contexto que seja a massa morável para a organização dos seus negócios dentro do mercado competitivo e dentro desse mercado competitivo as pequenas e médias empresas chamadas por sigla PME elas têm um papel muito importante no que diz respeito à estabilização da economia e desenvolvimento socioeconômico da região então dentro da região de Arari para o estado de Pernambuco a gente tem os chamados arranjos produtivos local que é um agrupamento de pequenas e médias empresas que contribui diretamente para a produção do gesso do local atribui também para a sociedade e dentro desse contexto os gestores precisam estar atentos a algumas ferramentas disponíveis de cunho estratégico dentre elas a gente pode pontuar as ferramentas de base estatística uma vez que a estatística é uma ciência que coleta analisa organiza interpreta e apresenta os dados ali como um instrumento poderoso de conhecimento estratégico conhecimento estatístico para fornecer o gestor e a empresa meios para poder compreender o seu contexto tanto exógeno quanto endógeno em relação ao mercado e em relação às suas atividades fins então a problemática desse artigo é como as ferramentas estatísticas podem auxiliar os gestores de pequenas e médias empresas no setor do gesso e com o objetivo principal dele é verificar a variação em torno das medidas de massa do gesso contida no saco tipo estándar de 40 quilos nessa empresa calcinadora localizada em Arepina, Pernambuco a empresa ela está atuando há 14 anos no ramo da calcinação e ela produz saco de gesso em pó tipo beta de 40 quilos então a nossa metodologia ela seguiu quatro passos o gamba que seria a identificação dos pontos críticos em loco e apontar possíveis melhorias de controle segundo a coleta e tabulação de dados dentro de dois turnos distintos manhã e o segundo turno tarde e noite seguimos com o teste T submetemos esses dados à tonilha do Excel para analisar e obter a estatística F e os dados completos em duas variâncias determinando o nível de confiança de 95% e a posteriori a gente obteve o plano de controle onde a gente tem algumas ações para obter melhorias no processo de ensaque do gesso como resultado o teste F ele mostrou para a gente dentro dessas duas amostras de variância um valor F de 0,29 que é o menor do que o F crítico tabulado à direita que é aquele de 0,47 o que indica que não podemos rejeitar a hipótese nula de que as variâncias são iguais então neste caso por mais que haja diferenças nos valores da massa do gesso por saco entre turnos de trabalho a estatística indica que a diferença ainda não pode ser considerada relevante do ponto de vista da variabilidade então a aplicação prática para traduzir como confirmação de que a qualidade do produto está sendo atingida é uma vez que existe a diferença nas medidas de massa do gesso ensacadas na fábrica além disso é possível identificar as variações de massa do gesso ao longo por dia ao longo do mês então um ponto crucial que a gente pode observar é a variação maior das medidas obtidas junto no 2 que começa de 2 horas até as 10 da noite então alguns fatores como treinamento perfil dos operadores supervisão manutenção do equipamento e ensaque podem afetar o comportamento diretamente dos valores e por fim a gente confirma que há sim uma variação entre as medidas das massas de gesso por saco de 40 kg produzidos na fábrica e essa constatação foi possível devido ao teste F uma estatística que é importantíssima e que ao ser conduzida ela aponta possíveis diferenças entre os grupos populacionais independentes então para tal a gente considerou dois fatores importantes era que a população elas fossem seguisse uma distribuição normal e as amostras fossem independentes e a gente confirmou que há um turno sim com desempenho diferente e que isso acaba afetando a produtividade local da empresa muito obrigado e essa é a nossa apresentação Olá a todos tudo bem? Eu sou a Bárbara e eu vou falar um pouquinho do meu projeto do meu resumo expandido enviado para essa época de 2021 esse resumo expandido foi baseado no meu TCC feito com o professor Elandia Andrade do curso de engenharia de produção na USP tem como tema o papel do engenharia de produção na aplicação de conceito da economia circular primeiramente é importante a gente ver o que é uma economia circular é um novo modelo econômico mais inteligente e mais sustentável que acredita que no futuro vai ser bastante aplicado muito mais do que atualmente a economia circular ela propõe uma substituição ao modelo linear de produção então busca fazer uma alteração no modelo linear de extração produção consumo e descarte para um modelo mais sustentável que a fase de descarte é alterada para a reutilização restauração e renovação dos produtos ou serviços em segundo lugar numa economia circular o design de novos produtos é pensado já no descarte então já são fabricados os produtos pensando em como vão retornar para uma indústria para o seu uso de escravidas e remanufatura e três todos os componentes de uma produção ou produtos são aproveitados ao máximo evitando sempre o descarte aqui tem uma comparação da economia circular e economia linear então pode-se ver que os recursos naturais são manufaturados distribuídos e por fim descartados já numa economia circular matéria-prima tem como design um design mais inteligente pensando no seu retorno para a indústria então após a sua distribuição e venda um produto ele pode ser reutilizado reciclado e por fim retornar à indústria com a menor quantidade possível de resíduos sendo descartados quem é o engenheiro de produção então o engenheiro de produção tem grande importância no mercado porque ele é uma peça fundamental na aplicação de novos conceitos e no desenvolvimento de novos produtos e serviços ele também é um profissional versátil e que pode atuar nos mais diversos ramos de uma indústria ou do comércio ele também é uma carreira que está em crescimento no Brasil e possui grande potencial de desenvolvimento ainda então o objetivo do estudo foi analisar e avaliar como um profissional de engenharia de produção pode atuar na aplicação de conceitos de economia circular então foram identificadas as ramificações e as possibilidades de atuação do engenheiro nesse modelo econômico a metodologia foi uma revisão de literatura então foi feita a comparação entre o tema de economia circular conceitos e ações com o ensino da engenharia de produção no Brasil dando ênfase nos tópicos que possuem maior ligação com a economia circular foi verificado todo o funcionamento e as ações em uma economia circular foi analisado o conceito de uma forma geral e suas oriões e suas aplicações o curso de engenharia de produção também foi um objeto de estudo então foi analisada a origem do curso de engenharia de produção no Brasil e as diversas ventrentes de ensino aqui no país aqui como resultados e conclusões a gente observou uma forte relação entre o curso de engenharia de produção no Brasil e o tema de sustentabilidade e economia circular o ciclo da economia circular é identificado com o diagrama de borboleta então todos os fluxos de biológicos e termos presentes numa economia circular é representado pelo diagrama de borboleta e foi observado uma grande ligação desse diagrama com o que é ensinado na engenharia de produção e com a atuação do profissional no mercado também há o Resolve Framework que a Ellen MacArthur Foundation divulgou e faz uma menção a todas as ações que podem ser realizadas em uma economia circular e verificou que o engenheiro de produção está diretamente ligado a todas essas ações presentes para o desenvolvimento desse modelo econômico também verificou que há quatro áreas de maior relevância do ensino de engenharia de produção no Brasil que são de design de produtos logística engenharia organizacional e engenharia sustentável como conclusão verifica-se que há uma grande relevância e importância do engenharia de produção nesse desenvolvimento da economia circular e mais sustentável também que um aluno do curso se forma preparado para a aplicação desse conceito de referência da economia circular naturalmente é possível explorar mais a fundo as possibilidades de atuação que são as diferenças muito obrigada Olá espero que todos estejam bem meu nome é Ramon Santos eu irei apresentar o trabalho desenvolvido juntamente com a colega Tereza Cristina Venuto e o título do trabalho é a integração entre ferramentas Lean e a indústria 4.0 uma investigação e análise o objetivo desse trabalho é o objetivo de investigar a indústria 4.0 no ambiente de produção moldados especificamente pelas ferramentas Lean e considerando pontos de integração a serem analisados entre ambos esse efeito facilitador da integração das ferramentas Lean na indústria 4.0 segundo Tortelli e Fetman é que eles mostram resultados que as empresas com níveis mais altos de melhorias de desempenho são mais propensas a adotar simultaneamente a indústria 4.0 essa medida que as empresas continuam a se concentrar nessas implementações torna a produção Lean em maneiras mais eficientes de fazer os negócios entre as empresas sabendo que atualmente nós vivemos num mercado competitivo havendo sempre uma crescente demanda de incorporação nas novas tecnologias tanto nos processos produtivos quanto no layout da empresa em geral então nesse sentido a indústria 4.0 ela vem revolucionar de forma real a manufatura e tende a levar a produtividade a diferentes níveis e concomitantemente criando aí novos modelos de negócios novos serviços fazendo da empresa um diferencial logo devido a essas tendências do mercado e as mudanças do perfil dos clientes essas empresas podem precisar inserir gradualmente seus processos e produtos nessa quarta revolução industrial então a indústria 4.0 e o Lean juntamente alinhados podem ajudar a empresa a atingir novos patamares de negócios ainda a Kohlberg e colaboradores argumentam que analisando esses resultados apresentados nas pesquisas que eles fizeram essas operações de enxutos elas são capazes de definir e adotar essas novas tecnologias obtendo melhorias no desempenho operacional e com esse advento então dessa indústria 4.0 a aplicabilidade do Lean passa então a adquirir uma especial importância e isso é muito interessante porque o Lean são ferramentas de aplicações para melhoria contínua que alinhados com a indústria 4.0 que é a nova revolução industrial vai tornar possível a empresa ter uma melhor estrutura uma demanda de clientes acelerar os processos produtivos de troca de dados os processos produtivos troca de dados e informações em gerais vale salientar também que a indústria 4.0 ela pode mudar a natureza da produção do Lean levando as empresas a níveis superiores de excelência então resumindo tudo isso essa indústria 4.0 e o Lean não se eliminam juntos eles agregam valores aos usuários tanto quanto empresas quanto o próprio colaborador também e quem adere ao serviço da empresa a indústria 4.0 como facilitadora dessa aplicação do Lean no ambiente de produção para a solução de melhorias contínuas é essencial porque na análise do estudo feito por Sanders e colaboradores a internet das coisas ela é amplamente utilizada e serve como um dispositivo de facilitador na comunicação entre sistemas de comunicação como por exemplo o sistema ciberfísico utilização de sensores inteligentes são inseridos nos processos de montagem e na linha de produção em geral e esses dispositivos seguem as etapas na linha de montagem e fornecendo principalmente um feedback aos operadores e consequentemente à empresa também essas ferramentas como computação em nuvem processamento de dados e etc realidade aumentada que muito tem se conversado atualmente elas são inseridas nas áreas de operações visando sempre avaliar esse controle controlando o impacto no ambiente de produção e apresentando assim um sistema de interface intrínseco de rede homem e marca monitorados todo em tempo real e com isso ocorre o que? a redução dos custos de fabricação bem como o aumento de segurança de todos os processos produtivos realizados e principalmente na instalação que implica em consequências bastante relevantes Sanders e colaboradores ainda argumentam que esse uso de tecnologias 4.0 visa também eliminar barreiras em várias áreas fornecedor cliente processo de controle etc ele argumenta também que nesse sentido as pesquisas científicas confirmam claramente que a empresa adotar a indústria 4.0 esses processos industriais são capazes de tornar-se tão enxutos e se a necessidade de muitos esforços conscientes e persistentes ou seja entre aspas um esforço para ser enxuto outro ponto relevante é que portanto embora logo inicial tendo alto custo a aplicação da indústria 4.0 prova valer a pena os investimentos para os seus imprevistos benefícios e que essas indústrias relutantes podem se aventurar positivamente nessa quarta revolução industrial é interessante que no começo é um alto investimento mas também o retorno para a empresa é feito em um curto período de tempo essa foi nossa apresentação agora estou aqui apresentando as referências que foram utilizadas agradeço a atenção de todos Olá eu sou o Rodrigo e juntamente com o professor doutor Elandide Souza Andrade eu estou desenvolvendo a pesquisa Melhores Metodologias e Práticas Utilizadas no Ensino de Engenharia uma revisão sistemática de literatura e vou apresentar hoje aqui o meu resumo expandido para vocês para introduzir a minha apresentação é interessante a gente ver essa frase de Barbosa e Moura que fala sobre a dificuldade que se tem de implementar sistemas de ensino que são capazes de formar os engenheiros que realmente vão trazer algum benefício para o mercado os engenheiros que são os engenheiros do futuro sobre a dificuldade de se implementar um sistema que seja realmente efetivo em prover uma formação profissional em sintonia com os avanços tecnológicos que nós temos hoje em dia devemos acrescentar também que o modo como nós temos a maioria das nossas aulas hoje em dia é o modo mais antigo o modo de palestra no qual o professor ele é o centro da aula e todos os alunos recebem o conteúdo passivamente sem se engajar ativamente com o conteúdo e com a aula e isso de certa forma não é bom porque o aluno não absorve muito e de acordo com muitas pesquisas nós não temos uma absorção grande da quantidade de conteúdo que é apresentada para ele assim nós temos que o método passivo de aprendizagem e as formas de avaliação mais utilizadas também tem se mostrado insuficientes e falhos o objetivo da minha pesquisa foi juntar e compilar uma grande quantidade de metodologias ativas aplicadas pelo mundo todo e pelo Brasil compilando todos eles em um informativo que possa guiar os professores que têm vontade de implementar esses métodos fornecendo para eles uma direção para onde seguir com a sua turma e com o que eles querem aplicar em sua sala em concordância com isso nós temos a iniciativa CDIO que busca por um padrão mundial no ensino de engenharia ela é uma iniciativa mundial que busca padronizar a educação de engenharia no mundo todo criando uma nova geração de engenheiros que não tem somente o conhecimento técnico mas também todos os conhecimentos necessários para criar profissionais que sejam prontos para atuar no mercado diretamente quando saem da faculdade bom, o método aplicado foi uma revisão sistemática de literatura para isso eu utilizei um artigo de Ocoli no qual ele trazia todos os passos para se desenvolver uma revisão sistemática de literatura e os passos que envolveram foram uma busca, seleção, leitura, extração e escrita resumidamente a revisão sistemática de literatura ela não é somente uma revisão de literatura mas ela é um esforço de pesquisa importante por si só sendo ela não meramente um resumo de vários textos mas um método científico sistemático e reprodutível além disso um formulário também será aplicado para poder encontrar e descobrir quais são os métodos mais utilizados aqui no Brasil e qual é o atual perfil do Brasil em relação a metodologias de ensino-aprendizagem ativas bom, durante a minha pesquisa eu utilizei principalmente a base dos escopos e encontrei uma quantidade bem grande de textos com as palavras-chave de metodologias ativas e engenharia e também seus respectivos em inglês eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas coisas que tenho encontrado foram mais de 2 mil artigos que eu passei avaliando e analisando se eles deveriam ou não entrar nessa pesquisa e no momento tem-se cerca de 80 artigos nos quais eu ainda estou filtrando de pouco a pouco aqui eu tenho alguns exemplos que eu trouxe para vocês a sala de aula invertida que é um dos métodos mais utilizados e mais testados o qual consiste em inverter a sala no sentido de que o aluno aprende em casa e vai para a sala de aula para praticar existem muitos bons resultados mas também existem resultados controversos então tenho tentado trazer tanto os lados positivos e os negativos o ponto positivo mais marcante das metodologias ativas é a quantidade de conteúdo internalizado e o engajamento dos alunos de que nem todo o conteúdo pode ser ensinado de forma ativa e ele possui uma carga de trabalho muito maior para o lado do professor a metodologia ISLI ele simula aprendizado de cientistas na construção e aplicação dos conhecimentos no qual por exemplo uma professora de física pode ensinar o conceito de gravidade através do raciocínio que levou Newton a entender o funcionamento da gravidade além disso temos diversas outras metodologias que incluem também aprendizagem baseada em projetos aprendizagem baseada em problema learning by teaching gamificação e muitos outros é interessante também ver essa frase de Saroneiro Alvarez no qual ele diz que professores estudantes e empregadores não estão satisfeitos com a atual produção de engenheiros estudantes porque se sentem frustrados professores porque veem seus alunos falhando em alcançar seus objetivos e empregadores porque os estudantes não atendem as necessidades do mercado esse meu projeto ele busca apresentar diferentes métodos suas vantagens e desvantagens expor as diferentes aplicações e quais resultados foram obtidos assim desejamos que as metodologias ativas de ensino aprendizagem se espalhem mais pelo Brasil e tenham uma visibilidade maior criando uma nova geração de engenheiros que esteja mais preparada para o mercado essas são as nossas referências e muito obrigado Olá, estamos finalizando a sessão técnica de apresentação dos resumos expandidos submetidos e aprovados tivemos vários trabalhos promissores e que com certeza pode servir de inspiração para o desenvolvimento de outras pesquisas a vocês que nos assistem muito obrigado pela presença e espero que estejam aproveitando o evento apesar de já estarmos no último dia ainda temos muitas atividades pela frente estejam atentos à programação muito obrigado e até uma outra oportunidade e até uma outra oportunidade e até uma outra oportunidade que estejam atentos que estejam atentos a primeira oportunidade